E teve tiroteio também em Prudente, bem perto de um bar da Avenida Washington Luiz, uma das mais movimentadas da cidade. Eu vou chamar o Rubens Nakato para explicar como é que foi então esse tiroteio, né Nakato? Bom dia para você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, segundo informações levantadas pela polícia preliminarmente, depois do que tudo aconteceu ali na Avenida Washington Luiz, próximo a este bar, né? São dois pontos que chamam a atenção, principalmente que não tem relação nenhuma com alguma briga ou alguma coisa que possa ter ocorrido dentro do estabelecimento. A polícia disse que esses tiros aconteceram na rua, né? Que os dois homens envolvidos aí numa possível briga estavam no bar, mas depois que eles saíram do estabelecimento é que foram ouvidos os disparos de arma de fogo. Em conversa com testemunhas, né? Inclusive de uma mulher que estava num carro ali que foi atingido por outro veículo, né? Numa tentativa de fuga enquanto os disparos ocorreram, né? Foi de que um homem estaria dentro de um carro, né? Que estaria sendo então alvo desses disparos. Foi quando esse homem tentou dar uma marcha ré, acabou batendo no carro dela. Logo depois, esse homem, né? Que seria aí a vítima de toda essa confusão, ele saiu do carro já bastante ensanguentado, tentou caminhar ali pra próximo do bar. Foi quando, né? Todas aquelas pessoas que estavam ali acabaram acionando a polícia e o resgate. Ele recebeu o atendimento, foi levado para o HR. A informação que a gente tem do hospital regional por meio de nota é que ele recebeu todos os primeiros atendimentos ali da equipe multidisciplinar e segue internado. Porém, o quadro de saúde dele é estável. Agora, quanto à autoria desses disparos contra esse homem de 28 anos, a polícia está investigando isso. Já abre o inquérito para apurar todas as circunstâncias. O que quer entender, a principal linha de investigação é a motivação desses disparos. Se houve uma briga ali, se eles já tinham algum tipo de desentendimento, né? Se isso foi motivado por uma briga ou depois, então, se também foi motivado por algo que já foi premeditado. Então, a polícia segue essas duas linhas principais de investigação. A polícia tinha recebido informações também de que havia um suspeito dentro do estabelecimento, mas que ele pulou um muro num terreno baldio que tem ao lado e acabou fugindo. A polícia, então, apreendeu alguns objetos que possam pertencer a esse suspeito do crime e segue, inclusive, com as buscas para tentar identificar o suspeito e fazer aí a devida prisão. Mas toda essa confusão aconteceu, então, ali na Washington, Luiz. Outro detalhe que acaba chamando a atenção também é todo o risco que acabou envolvendo de poder atingir outras pessoas que estavam próximas ali do estabelecimento comercial porque há registro também de que os tiros atingiram um carro que estava estacionado de outra pessoa que não tinha nada a ver com o assunto. Por sorte aí, menos mal, vamos dizer assim, que acabou atingindo este carro e não uma pessoa. Mas, então, um homem de 28 anos baleado, segundo a polícia militar, possivelmente ali no rosto e no ombro, foi socorrido ao hospital regional e a polícia segue em busca do principal suspeito pelos disparos e também, claro, entender a motivação desses tiros que foram disparados ontem aqui em Presidente Prudente. Jéssica? É, fim de semana de muito trabalho para a polícia aqui da nossa região. A coisa foi movimentada. Obrigada pelas informações, Nakato.